Alô amor, não se assusta É que essa noite a saudade já chegou me dando uma surra Tô me botou, tô louco na rua E pra falar a verdade essa noite eu falei até com a lua Falei pra ela e não tô achando ninguém que te supera E só o nosso amor me leva pro céu Eu acho a velha, mas não acho o mer Eu beijei outras bocas, tive tanta aventura Acordei em cama fria e cama quente Foi bom, mas não foi diferente Foi bom, mas não foi diferente Inventei um namoro porque eu tava carente Brinquei de ser feliz, mas o coração não mente Foi bom, mas não foi diferente Foi bom, mas não foi diferente Diferente só a gente Falei pra ela e não tô achando ninguém que te supera E só o nosso amor me leva pro céu